O que é isso? O que é isso? Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança a Deus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está na vida do grande e eu sou. Deus que não é homem pra mentir. Não pode ser frustrado. Minha esperança está na vida do grande e eu sou. Em sua casa, Deus que não é homem pra mentir. Eu sei quem luta por mim. Deus que não é homem pra mentir. Nós que não é homem pra mentir. Minha esperança está Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Mais forte, gente! Deus abençoe nosso teatro no Felipe Brito A barbinha dele preta Pretinha a barba, né? Mistério! Zanjel, olha pra mim Pretinha a barba, né? Zanjel, olha pra mim Tá maneirinho, né? Barbinha pretinha Se abençoe nosso teatro no Felipe Brito Ora, no nome do Senhor Jesus Para todos sempre Irmão Vamos ter que correr aí Tá? O grupão Como é que tá o grupão? Chegou? Chegou? Tá, Anderson Louva o Senhor aqui, Anderson Vem cá Logo após o Anderson Já estaremos ouvindo o grupão, tá? Dá um jeito aí Anderson Que tá somando conosco aí no beck Vai nos ajudar aqui hoje também Mais uma vez Louvando ao Senhor Aplauda ao Senhor Pela vida do Anderson, irmão Salve, irmão Paz, Senhor Amém, irmão? Vou louvar o Senhor Que é um nome bastante conhecido E peço que os irmãos assim Adore a Deus juntamente comigo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Tu és adorado nesse lugar, ó Pai Tu és bem-vindo aqui nesse lugar Tu és bem-vindo aqui nesse lugar Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Amém. 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 Quem é o rei da glória? Ele é, ele é, ele é o seu Deus, ele é, se você quer isso, levanta as suas mãos e diz, oh, e quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei, ele é, o rei da glória, ele é. Todos podem levantar as mãos e glorificar o Senhor. Vamos ouvir o Vasco do Pão, no Vosso Senhor. Vamos alavar o Senhor. Vamos ouvir o Vasco do Pão. 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 Ele voltará 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 Todo dia, todo dia Pai o afeto, já nos fiz A reforma de viver Que a gente não queria comentar O votar será reformado Só ele deve ser adorado Jerusalém, seu querido, viva-te Oh, Israel, não bastou vir a brito do mar Mesmo o deserto humana Se reduziu outra vez Porém, seu Deus não confia Mas o caixa doce esqueceu Que do alto a mão de Deus Germinava a semente Que a serpente esmagaria Que através do Deus Uma geração levantará Enquanto eu estiver aqui Eu não vou mais permitir De viver no mesmo espaço que o pecado O povo não percebe que Deus está irá Não supor a hipocrisia A idolatria Rasgo as vestes, anuncio A reforma que primeiro em mim Irá começar O votar será comportado Só ele deve ser adorado Irmão 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 São valores invertidos que estão a dominar Igreja São valores invertidos que estão a dominar Igreja Eu não vou mais permitir Dividir o mesmo espaço com o pecado O povo não percebe que Deus está inábil Não supor a hipocrisia, a idolatria Rasgo as vestes, já não se arreborra Irá começar, no altar será recortado Só ele deve ser adorado Deus tem seu destino São valores invertidos que estão a dominar Igreja São valores invertidos que estão a dominar São valores invertidos que estão a dominar Eu não vou mais permitir Dividir o mesmo espaço com o pecado O povo não percebe que Deus está inábil Não supor a hipocrisia, a idolatria Rasgo as vestes, já não sigo A reforma que viveu em mim Irá começar, no altar será recortado Só ele deve ser adorado Deus tem ciúmes de ti Aleluia Aleluia A reforma começou em mim Amém A reforma começou em mim Em relação Amém. 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 Azul. Amém. 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 Juninho Conceição, louvando o Senhor, logo após David Billy. Que a igreja vai adorando, irmãos. E já iremos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É um enorme prazer estar aqui nesta noite. Para juntos adorarmos o nome do Senhor. E mais ainda porque a presença dEle é real. Eu não sei o quanto a você, mas eu já sinto a presença dEle aqui neste lugar. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Essa canção é bastante conhecida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Corbe a sua cabeça. Eu gostaria muito de cantar essa adoração com você nesta noite. Não entendo o meu próprio agir. O meu próprio agir. Sinto a graça. Sinto a graça. O que seria de mim. Sinto a graça. O que seria de mim. Sinto a graça O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Que em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Abre seu coração e canta Então Então Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Que em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo E pois meu corpo, já foi vendido como escravo Que não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer Tenho prazer Tu és o meu amado Quem tá me enganado Quem tá me enganado, sabe de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então Ei, se me venci Até que não há mais espaço Pois quando estou em tua presença Deus Viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Me irei E reina O espírito Sob a carne Oh, 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 oh Que tão libertado de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei que eu quero ser um pecado Então este me detive Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O Senhor é transformado A terra estremeceu Se pouco se abriu Que nada vencerá Teu grande amor A morte onde está O rei ressuscitou Que ele venceu pra sempre Meus irmãos, a parte do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória a Jesus Eu sou muito feliz de estar aqui na casa de Cristo Mais uma oportunidade que Cristo nos concede Estamos em sua casa para podermos adorar o teu santo nome Vamos continuar adorando o nome do eterno A Deus seja dada a honra A glória A majestade O poder E toda a adoração O mesmo tom pra mim, por gentileza Como Agradecer Por tudo o que Fizeste a mim Não Não merecedor Mas provaste o seu amor Sem fim As vozes De um milhão De anjos Não Expressam a minha Gratidão Tudo o que sou E o que almeja o ser Eu devo Eu devo Tudo a ti Canta, vai Adeus Seja glória Adeus Seja glória Adeus Teus Teus Seja glória Por tudo o que Fez Por mim De um milhão Teus Teus De um milho Teus 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 De um milhão Teus 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 Seja glória Para sempre Sempre Amém Eu quero viver Para ti Tua vontade Te obedecer Mas se aplazes Algum dia eu receber No calvário irei Brigônia Mas com o teu sangue Teu sangue, teu sangue, teu sangue Teu sangue, teu sangue, teu sangue Teu sangue, teu sangue Seu sangue, teu sangue Seu sangue, teu sangue Ele levantou-me Mas amém Seja glória Para sempre Sempre Amém Levanta a mão e canta A honra A honra A glória A força A força E o poder Ao rei Ao rei E o eu vou Vai Ao rei Jesus Ao rei Poder Poder Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus E o meu rei Poderoso esse amor É Maior 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 Ele é maior Ele é maior Ele é maior A morte A morte vai A morte vem Sobre-te O meu povo Perúce Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. amanhã, então louva a Deus pelo nosso grupão, pelo Diácono Felipe, pelo Diácono Nando por todo o beck pela multimídia da igreja tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação redes sociais, irmão tá lá, Instagram, tudo ao vivo Facebook, procura lá adercep.abeta, se inscreva lá no Youtube curte a página, Instagram pra você ficar por dentro de nossas programações, tá bom? Deus abençoe toda a nossa equipe, fotografia filmagem, projetor, que tem se empenhado aí, irmãos, pra levarmos a palavra do Senhor pra quem não pode estar aqui pra quem está em casa, por exemplo alô, nós temos uma ovelha que infelizmente está numa cama né, paraplégico uma ovelha nossa e ele me cobrou né, porque ele não sabia do ao vivo da igreja, mas está acompanhando em casa pra glória de Deus, sabe, irmãos? então, tudo isso, irmãos é um custo muito grande tá bom? então eu quero que os irmãos como orarem a hora por esse ministério são cinco anos dois anos como adecem três anos como emancipados Assembleia de Deus Central uma bebetada e a Sérgio cinco anos ministério primeiro ano aqui nessa igreja aqui nesse novo templo estávamos ali na na rua próxima à rua japonesa ali na rua deixa que se nome da rua rua projetada uma rua sem saída que ninguém dava nada Deus nos abençoou nos deu um crescimento estamos aqui pastor Santos Saavedra vai pregar já já pra nós nem sabia de nada a gente vê aqui eu vou falar de pé de pé vou falar aqui a gente estava no antigo tempo todos os obreiros e as obreiras viemos aqui domingo de manhã fechamos o negócio aqui com o dono por enquanto o dono do galpão amém é tomo um posse irmão nesse nome de Jesus e fechamos assim olha só pedimos a ele seis meses pra gente entrar aqui fazer a obra amém não lembra disso e entrar pastor Santos Saavedra nunca tinha pregado na Decebe à noite ele pregando Deus usou ele ele falou que viu uma construção e a obra era tão rápida que em seis meses era concluída entramos aqui nos seis meses já já o Sandro vai estar aqui pregando pra nós a palavra eu quero que você fique até o final vai embora não tá bom tem coisa boa pra nós dois tá então amanhã continua a festa amanhã tem Álvaro Tito amanhã tem Profético Sou tá bom pastor Marcos Randel pregando vamos encerrar tá bom debaixo da benção pastor como é que eu escuto isso aqui domingo de manhã escola dominical nove horas à noite sete horas culto segunda-feira campanha bombando corredor de fogo toda segunda-feira irmão quarta-feira de manhã consagração uma benção com essas mulheres aqui da intercessão e à noite culto da palavra às sete e meia da noite essa é a nossa programação fique por dentro Deus te abençoe a todos tá eu amo vocês vocês são especiais demais hoje foi uma ceia debaixo da glória o cajado tava na minha mão não sei se era cajado ou perna de três aquilo sei que tava entendeu e tá aí o povo alegre sorrindo eu posso fazer isso o santo não pode não mas eu posso carinha dele tá com a família dele aí já já vai apresentar a família dele tá bom então mano pega sua fé a cantina o povo da cantina de pé segura aí vem cá as irmãs da cantina cadê minha cunhada Rayane irmãos minha cunhada cadê Rayane a minha cunhada Rayane irmão está ali no cantinho quero louvar a Deus pela minha cunhada minha filha né que junto com o Diácono Ralph irmão Joelma são proprietários da empresa Ralph Uniformes que produz aqui esse belo uniforme Rayane que colocou a cara aí mais uma vez pra estar vendendo as camisas é cara feia é isso é aquilo outro e blá 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 e no entanto tanto que eu falava falava todo culto sou chato falar acabou que sobrou muita camisa isso daí já prejudica outro lado da igreja que é o caixa não tem nada a ver entendeu então por isso que a Rayane tem que ser chata curta e grossa mesmo pode continuar assim Rayane bota na minha conta tá porque irmão a gente fala 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 dá isso aí sobrou um monte de camisa aí então os irmãos estão nos visitando quiser comprar camisa gostou tem pra vender aqui procura a Rayane ali fora depois tá bom eu quero louvar a Deus pelo Ralph tá que mais uma vez aí nos abençoou você que tem sua igreja seu ministério e quer produzir uniforme lá qualquer tipo de uniforme nos procure que eu tenho certeza que vai ser benção pra sua vida eu também quero louvar a Deus pelas mulheres eu faço questão mas aqui irmão porque elas também irmão olha só olha aqui irmão comprar na cantina da igreja isso não dá fazer um favor pra igreja não e ninguém aqui é funcionária de lanchonete não aleluia estão aqui desde cedo a semana inteira correndo atrás de alimento preparando o almoço teve almoço sábado e domingo preparando o lanche de manhã sai daqui tarde pia e tupira tem que lavar a cozinha lavar a louça e elas não merecem cara feia sua não então paciência quando for na cantina aplauda o senhor com essas mulheres aqui não vai chorar não érica não vai chorar não desabençoe chega chega se não pega sua oferta eu vou orar por você e você vem aqui no altar ofertar o senhor os presbíteros vão ungir sua vida aqui após a palavra de Deus Senhor Deus e Pai eu te agradeço te louvo por sua bondade e fidelidade por tudo que tem feito e vai fazer fica conosco prospera o meu irmão e minha irmã que estarão oferecendo esta oferta de gratidão ao senhor entregando o seu dízimo a sua primícia eu apresento todos os teus cuidados e te peço a bênção em nome de Jesus amém e amém venha ofertar o senhor East o o o não o Amém. 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 Nós queremos tributar ao bom Deus, a glória, a honra e o louvor, por mais essa limpa oportunidade de estarmos em sua presença, quero aqui também externar minha alegria de tornar-se participante desse ministério e acompanhar todo o crescimento do espírito físico, né? Amém, Deus abençoe o pastor Eliseu Viena, que tem se tornado influência ministerial para muitas pessoas, Deus abençoe a sua esposa, sua família, Deus abençoe todo o corpo docente desta igreja, enfim, Deus abençoe a todos. Amém. Eu faço me acompanhar da minha esposa, a doutora Daiane, fica de pé, por favor. Nós somos casados há 15 anos, né? Que ela me aguenta aí. E nós temos três filhos, o Jaziel, mais conhecido como Furacom Pentecostal. Temos também o John John, Terremoto de Deus. E ali está o Andrew, Maremoto Sobrenatural. E de barreira de quebra tem a minha sobrinha Cailana, a papel. Irmãos, eu quero aqui deixar uma palavra para os irmãos. Eu sei que a tarefa é um pouco difícil, haja vista que, tenho certeza que vocês foram bem alimentados com a palavra desde o começo, mas também queremos deixar uma porção aqui de Deus aos vossos corações. Quero compartilhar o texto, simples, o versículo que está no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho, segundo escreveu Marcos, 15, 21. Quem achou, diga a glória a Deus. E constrangeram um certo Simão Cirneu, pai de Alexandre, ele rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a sua cruz, eu repito. E constrangeram um certo Simão Cirneu, pai de Alexandre, ele rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a sua cruz. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Amém. Presta a tua atenção rapidamente. A Bíblia, a partir do século XV, ela passa a ter capítulo e versículo, mas antes, quem lê a Bíblia, tornava-se necessário ler todo o livro, toda a carta. Um teólogo francês, a partir do século XV, vai facilitar a leitura, colocando o capítulo e o versículo. E aí, os epígrafos vêm depois. Mas, os versículos da Bíblia são carregados de história, em alguns séculos e séculos. Depois, vamos entender a história deste homem aqui, eu preciso voltar, alguns séculos atrás, aqui, e falar sobre essa história. Na época da monarquia, e eu digo sobre o segundo rei de Israel, em 1ª Reis, capítulo 1, ela assume Davi na sua velhice. Davi tem aproximadamente, em 1ª Reis 1, de 62 a 68 anos de idade. Porém, o rei, na sua velhice, é natural que ele se preocupe com o sucessor do trono. Embora, a Bíblia vai dizer, no 5º livro da Bíblia, de Deuteronômio, no capítulo 21, verso 17, que ao primeiro filho, é dado a ele, duplicada a honra da carta. Então, no campo da lei, o mais velho vivo, seria o sucessor lógico do trono. Até então, Absalão é morto, e o mais velho é Adonias. E lá no capítulo 1, deveria ser, por lógica, Adonias. Porém, nós bem sabemos que as escolhas de Deus são meio estranhas. Deus não escolhe segunda lógica, nem segunda razão. Embora a lógica da lei apontasse para Adonias, Deus simplesmente decide, por vontade absoluta, escolher Salomão. Então, Deus escolhe e investe. E os investimentos de Deus são meio complicados. Deus investe e ninguém investe. Acredita em pessoas que ninguém acredita. Porém, Adonias, aproveitando a velhice do seu pai, ele simplesmente se autonomeia rei. Ele quer simplesmente usurpar a posição que é do seu irmão. E essa guerra, essa briga sobre posições, é uma briga antiga. Porém, a pergunta é feita, pastor Sandro, é errado eu desejar uma posição? Não. Quando você a conquista de forma correta. Existem três formas. A forma que Deus reprova, é quando a pessoa está tão fascinada pela posição, que o seu fascínio pela mesma, tira dela o senso do limite. Por causa da posição, o fascínio é tão grande, que ela consegue ludibriar, mentir, fazer de tudo por causa da posição, e o seu fascínio desenfreado. Essa forma é a forma que Deus reprova. A forma que Deus aprova, está no campo da meritocracia. Mas calma aí, pastor Sandro. Eu aprendi, que tudo que nós temos, é favor e merecido. Então, aprendeu errado. Porque favor é merecido, é só salvação de alma. Tirando salvação de alma, tudo tem preço. Ninguém aqui é salvo porque merece. Salvação é uma coisa. Tirou salvação, tudo tem um preço e um porquê. O campo da meritocracia, é quando você faz alguma coisa, e você se comporta de forma correta. E quando você se comporta de forma correta, você ganha adjetivos como o bobo. Zé Mané, ninguém faz assim. Sendo que essa forma do mérito, de comportamento que Deus aprova, chama a atenção de Deus. E se você perceber no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, você vai ver repetidamente a expressão, e Deus achou graça nisso. Que termo é esse? É uma expressão cultural, da aprovação de Deus sobre o comportamento certo na Terra. Quando Deus olha alguém desejando uma posição, e essa pessoa se comporta de forma correta, Deus para aprovar e brindar, Ele derrama a graça. E Deus achou graça nisso, a graça desce e confirma a posição. Quando a forma mais segura, está no campo imperativo absoluto. O que é isso, pastor Sandro? O campo imperativo absoluto, dar a Deus o direito, de dar alguma coisa a você, sem você pedir. Tu não pediu. Mas Deus cismou com a tua cara, e quer te dar do mesmo jeito. No campo absoluto, quem simplesmente deseja, perde o tempo. Salomão não tem noção de coroa, está na barriga da mãe, mas Deus já falou, vai ser rei. É quando Deus quer lhe dar alguma coisa, e Deus nem pergunta para você, se você quer. Ele simplesmente quer te abençoar. É tudo que é entregue de forma absoluta, nenhuma posição, no mundo espiritual, ou no mundo físico, pode arrancar de você. O que Deus te dá no campo absoluto, nenhum principado arranca. Nenhum governador do mal arranca. Nenhum ciúme, nenhuma inveja, consegue arrancar de você. Então segura essa palavra. Algumas coisas, tu fez por merecer. Outras coisas, Deus cismou com a tua cara, e quer te dar do mesmo jeito. O que Deus entrega para Salomão, está no campo absoluto. Não pediu, mas Deus quer dar para ele. Sene que Adonias, não sabe disso. Ele automaticamente, deseja a posição que é de Salomão. Porém, naquele lugar tem profeta. E aonde tem profeta, as coisas não ficam escondidas por muito tempo. Deus traz a tona, e mostra a realidade. O profeta vai dizer o seguinte, e a pergunta do profeta, não está no campo subjetivo, está no campo direto. Davi, quem é rei, é em teu lugar. Davi não entende a pergunta, o mesmo profeta responde. Você sabe que Deus escolheu Salomão? Sei. Mas Adonias, está querendo pegar, o que é de Salomão. Eu acho que o profeta Natan, esperava que Davi fosse tirar satisfação. Tu vai fazer o que Davi, para resolver isso aí? Vai bater boca com ele? Não. Vai na casa dele? Não. Vai tirar satisfação? Não. Faz o que Davi? Eu já sei o resultado, e a forma correta. Manda o povo se reunir no recinto. Aos instrumentistas, pega a trombeira, terroar, chofar e coloca para os levitas. Quem não tem instrumento, faz barulho. Qual barulho? Pega uma jumenta. Jumenta na Bíblia é expressão de humildade. Adonias quer subir na posição, mas não subiu na jumenta. Bota na jumenta Salomão. Depois manda Salomão descer as ribanceiras de Jerusalém. Quem tem instrumento, faz barulho com ele, toca a chofá. Quem não tem, grita com a boca. Eis aí o verdadeiro rei. O versículo 40 vai dizer que a terra tremeu com um barulho tão grande que o barulho que saía dali chegou lá onde estava Adonias. A terra treme. Adonias fica com medo. E quem sobe é Jontas, filho de Abiatai, o mensageiro. E alguém pergunta, lá veio o mensageiro. Pergunte a ele que tremou esse e que barulho que é maior que o seu. Mensageiro de verdade, fala a verdade. Jontas vai dizer, o barulho que vem de lá é maior que o teu. E o barulho tem informação. Qual é a informação? O barulho que vem de lá está dizendo que o verdadeiro rei não é você. Que a cadeira continua com Salomão. Escutou? Vou te explicar. É natural quando Deus decide honrar alguém ministerialmente no campo material. No campo financeiro, o que Deus faz, Deus faz para ser atrativo a olhares. Deus faz para todo mundo ver que foi Ele que fez. Então, a honra de Deus é para chamar a atenção mesmo. É para mostrar a evidência da sua mão e da sua exaltação. É natural que quando Deus exalte alguém com uma posição ministerial, ou seja qual for, atrativo a olhares, as pessoas vão observar. Alguns vão bater palma, outros não. Alguns vão se alegrar, outros vão ficar chateados. e alguns vão querer o que é seu. Porém, quem deseja aquilo que é seu, se esqueceu de uma coisa. O que Deus está te entregando aqui pode ser atrativo a olhar. Mas não é porque que deseja que vai ter. O Deus que te entregou a honra está garantindo. Se alguém quiser o que é teu, não bata a boca, não tire satisfação e não discuta. Pega o receituar de Davi, se reúne com o povo e vai fazer barulho. Porque o barulho que vai sair daqui vai ser resposta para quem deseja o que é teu lar. E o barulho está dizendo a posição continua com Salomão, a honra continua com ele. Pegou, não pegou? Ah! Você sabe qual é a raiva do diabo hoje? É que ele achava que toda essa ameaça ia calar o povo de hoje aqui. Mas eu prego para um povo que às vezes se sente ameaçado. Mas mesmo assim abre a boca para adorar ao Senhor. E barulho no mundo espiritual. Barulho no mundo espiritual tem muita coisa. Você solta como um som, sobe como fumaça. E como Deus ouve com o nariz? Então você solta um dó, canta o hino, sai como um som, sobe como fumaça. E Deus... é por isso que em Apocalipse está escrito que as orações do julho sobem como incêndio. Você ora falando, mas sobe como fumaça. Aí quando alguém te ameaça, o que você faz? Você canta. Quando alguém te persegue, você dá glória. quando alguém deseja rachar o que é teu, tu dá aleluia. E quando o barulho sai, Deus respira. Aí Deus falou, hum, cheiro de ameaça, mas fique em paz. A última palavra ainda é minha. O pregador gosta disso? Porra, capítulo 3. Salamão vai pedir sabedoria. Vai pedir o quê? Eu sei que você... É... Vai pedir o quê? Quando você percebe Salamão pedindo sabedoria, a lógica do texto dá-se a entender que não tem. Pede porque não tem. Pior que tem. O capítulo 3 vai dizer que ele pede sabedoria. 3. Mas o capítulo 2, verso 6, é uma recomendação de um rei velho para um rei novo. Usa a sabedoria que tu já tem. Se já tem, para quem pedir mais? Porque quando Deus vai colocar a coluna na cabeça de Salamão, a função de resolver problema sai da mão dos juízes e cai na mão do rei. Então o rei é obrigado a resolver problema que vem até ele. Para Davi, a sabedoria que Salamão tem é suficiente para resolver problemas. Mas quando o primeiro problema chega, Salamão percebe que o que ele acha que tem não tem suficiente para resolver nada. O que ele faz? Ele pede a Deus. Mas antes de pedir, ele sabe que quem vai pedir tem que levar alguma coisa para o altar. ele pega mil holocaustos e vai para perto do altar. Chamado Gibeão para adorar a Deus. Olha para cá. A palavra holocausto não é libação. Libação é oferta que envolve líquido, água. Holocausto é uma palavra grega que no hebraico é calil. Queimar-se por completo ou completamente. Salamão entende que no culto que Deus se manifesta, ninguém se entrega pela metade. Tem que se entregar por inteiro. Então ele vai se entregar completamente. Para Deus me ouvir, eu não posso dar meio culto para ele. Tem que entregar tudo para ele. Então ele pega mil holocaustos e holocaustos é uma oferta que envolve com fogo. A intenção é avaliar, imolar e pegar fogo. E aí que é interessante. Porque o processo para Deus receber o que você entrega hoje aqui, escuta isso aqui. Quem avalia é ele. O sacerdote avalia para cumprir êxodo capítulo 12, versículo 5. Ele avalia primeiro o que você entrega por fora. Por fora, a ovelha não tem mancha, nem mácula, mas para Deus não basta. Então o sacerdote avaliador ele pega um punhal e rasga do peito em cima até embaixo e ele abre para ver se os órgãos são bons. Porque se está bonitinho por fora e ruim por dentro, Deus não aceita. Porque para Deus aquilo que você tem que ser aqui, tem que ser aqui por dentro primeiro. Pegou? Então quando entrega lá, passa pela avaliação. Depois que é avaliado, joga no altar. Aí depois se mola. Na emolação, o fogo pega. Aí que tem um detalhe. Avalia, se emola e depois taca fogo. Avalia, imola, depois pega o quê? Depois pega o quê? É por isso que em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, rogo, irmão, pela compaixão de Deus, que vos apresentei como sacrifício. O modelo é o mesmo, o alvo mudou. Esse é o vosso culto racional. Deus tem um alvo no culto. Escute bem, Romanos 12. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quando alguém comete algum erro e pecado, tem que ser perdoado. O que eu faço? Levo uma oferta. A culpa é minha, mas alguém tem que pagar do preço. Alguém morre para me dar livro. Então leva ali o sacrifício para perdão de pecado. Sendo que quando eu chego no culto desse, eu tenho os meus alvos. De repente, meu alvo aflora a minha necessidade. Porta aberta porque está fechado e estou desempregado. De repente, meu alvo é algum tipo de cura. Esse é o nosso alvo. De repente, meu alvo é alguma necessidade financeira. Amém? Cada um tem a sua necessidade. Mas Deus também tem os seus alvos. Quando Paulo diz que quem vai para o culto racional vai como sacrifício. Escute. E o sacrifício somos nós. Quem vai para o culto como sacrifício vai ser avaliado por ele. Imolado por ele. Aí, quando Deus me avalia o meu culto racional, o que eu dou para ele e me imola, o fogo me pega. Escute bem. Quando o fogo pega, acontece metanoia. Verso 2. Renovação de entendimento. Por quê? Porque a palavra metanoia é mudança na mente. Sendo que noia tem dois cognactos sinônimos. reflexão daquilo que é moral e perdão. Então, quando eu vou para o culto, a intenção de Deus é resgatar a minha mente para governar o meu corpo. Porque se o fogo não pegar aqui, eu não consigo mudar aqui. alacasso remendia. Delebarano reversi de remência. É por isso que você tem os seus alvos. Deus também tem o dele. Deus está interessado em resgatar a tua mente que está longe. E para isso funcionar, desse culto, não adianta dar um curtinho para ele. Tem que entregar o seu melhor hoje aqui nesse lugar. E fique despreocupado. Porque não é pastor santo que vai te avaliar. é o dono do culto. Ele vai avaliar que você trouxe para ele o tipo de glória, louvor, o teu comportamento, a tua conduta, o que você está entregando hoje aqui para que isso funcione. E aí que tem um detalhe. Quando Salomão entrega o sacrifício, avalia e mora e o fogo pega. O fogo... Quando o fogo pega, escuta isso aí. Quando o fogo pega, aquilo que Deus aprova no altar, no sacrifício, Deus absorve como gordura. A carne, o ofertante, come. E o que Deus rejeita é virar cinza. Quando virar cinza, cinza é a expressão da rejeição. O sacerdote limpa, joga no altar, desce do altar, coloca outro tipo de roupa, remove para fora da tenda o que Deus rejeita. Volta para o altar, bota a roupa de cima e sobe de novo. Escute, já que você é o sacrifício, porque no Antigo Testamento, Deus taca fogo no animal para resgatar a tua mente. No Novo Testamento, Ele vai tacar fogo direto em você. Quando o fogo pega em você, Deus vai dizer o que Ele aprova e o que Ele rei, e o que Ele reprova virá é função tua. O fogo vai denunciar. Eu não preciso falar isso, mas hoje o Espírito do Santo, do Eterno, está tocando em alguns sacrifícios aqui neste lugar. e o fogo que está tocando está dizendo, isso eu recebo, isso eu aprovo, mas isso eu rejeito. E o que eu rejeito é para tu arrancar da tua vida hoje nessa festividade. Então, vou repetir, porque alguém deu glória a Deus hoje aqui neste lugar. O ano de 2019, a reforma, se não for na mente, o corpo anda desgovernado, mas se a minha mente for resgatada, a moralidade vem junto, os limites são estabelecidos, alguém levanta a mão para o olhar. Eu profetizo que no ano de 2019, a ADCEP vai passar por uma renovação tão tremenda que Satanás não vai encontrar espaço para bagunçar o corpo de ninguém. O nosso corpo será governado por ele, porque a nossa mente foi resgatada. Exatamente. esse processo aqui, qual é o processo, pastor Sandro? É mil, holocausto. Quantos holocaustos? Você sabe que para um animal virar cinza, o culto virou vigílio, ok? Demorou. Mas quem está disposto a entregar mil não entrega dez, entrega tudo. Então, como é que acontece? Escuta aqui. Eu tento aqui, vai lá. 9.15 Vou tentar até 9.6 Quando o fogo pega, vira cinza. Não vira cinza? Não vira cinza? Eu não posso deixar no altar. Porque se eu coloco a segunda adoração em cima da cinza, eu misturo adoração com reprovação no passo do teto. Escuta aí. Se eu não removo o que Deus todo culto diz para me remover, é eu que estou impossibilitando a minha vida de alcançar coisas que Deus já liberou há muito tempo para a tua história. Então, Salomão entende que não é timbre, chefe. Não é melisma. Não é extensão vocal. A questão é se você consegue ter uma constância de varrer sempre a cinza que sobra. se eu não limpar o altar e colocar o outro sacrifício misturado com a cinza, eu estou comprometendo o meu culto. Mas Salomão está entendendo. O que o Salomão está dizendo? Eu coloco o primeiro. E se eu fizer cinza, eu vou limpo, coloco o segundo. Virou cinza, eu limpo, porque adorador não é momento, é constância. não adianta ser crente só na festividade. Deus quer você crente numa constância. Deus quer você crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na tua faculdade, no teu trabalho. Alguém levantou a mão para glorificar a Deus. Então, Salomão está explicando que a adoração com Deus é um caráter de constância. Segura a mão desse irmão e diga para o irmão Deus que é hoje que o meu e o seu caráter seja constante. Não adianta adorar aqui e profaná-la fora. Seja constante. Alguém levanta a mão para adorar. Olha para cá para glorificar o Senhor. Olha para cá. Você sabe com a raiva do diabo é que tudo que ele fez é para sujar o teu altar. Tu acha que Satanás está preocupado com a contralta, irmão? Tu acha que Deus está preocupado porque você é contra-tenor? quem avalia essas coisas é nós. É eu que vejo se o melismo se tem a projetura. Quem gosta de dar nota é você. Tu acha que Deus está preocupado com isso? Tu acha que o diabo está preocupado da tua extensão, da tua contra-regra? Meio intimidencial Tudo que o diabo fez em 2018 foi para você deixar o teu altar sujo. Mas para a derrota dele... Eita, eu estou sentindo a presença. Para a derrota dele alguém disse ano passado ele se suja vai sujar o altar não vai ser mais constante vai quebrar o casamento a família já era mas toda vez que você via cinza você fazia o que? Você limpava e para a derrota do diabo se ele achou que você deixou o altar sujo eu prego para o povo hoje que não é perfeito mas está aqui aí a Bíblia diz que ele faz isso mil vezes imagina chefe um animal vira cinza mil animal o que o texto vai dizer? que Deus apareceu no sonho apareceu no? apareceu no? mais alto apareceu no? então ele vai para o altar adorar e torna porque esse é sonho que a mulher dormiu no altar ok? interpretação lógica do texto Deus apareceu no sonho verso 5 e 6 do texto que ele apresenta o sacrifício ele dorme no altar Deus entra no sonho e faz a pergunta pede o que você quiser escute como é que alguém vai pautar adorar e entregar o seu melhor e dorme não é sono de relaxado nem de dolência é sono de alguém que entregou tudo e o corpo físico é quando você vem para o culto e você entrega tudo não está preocupado com o culto de amanhã tu vai ficar rouca amanhã é outro dia você adora Deus e você depois começa a cansar porque aí você sabe que no mundo espiritual tem um peso no mundo físico então você entrega o teu melhor Deus está vendo o que amado adorar com tudo adorou no primeiro hino melisma segundo melisma terceiro agora melisma vai terminar melisma quatro melisma cinco melisma seis melisma sete Deus está olhando agora olha para cá para toda glória escuta bem virou jargão Deus está presente aonde tiver dois ou três presente é um atributo da sua unipresença mas presente de Deus está presente não quer dizer manifestação dele Deus está presente aqui está presente no centro está presente no pacote porque ele é unipresente está presente não tem hierofania não tem manifestação Deus está presente aqui mas para Deus se manifestar são altos quinhentos não é qualquer culto Deus não se manifesta para todo mundo é para quem chegou e pegou o modelo de Salomão chegou aqui para entregar tudo olha para cá para adorar o Senhor é adoração com intensidade olha para o teu irmão diga tu já adorou assim diga já adorou olha para ela diga olha para ela ela adorou assim adoração com intensidade diga sim diga 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 para essa pessoa a escova sai a maquiagem porra a gravata fica torta incomoda quem está do lado mas deixa Deus mas deixa Deus alabre quer que Deus apareça dá outro culto para ele aí Deus aparece para ele olha a pergunta pede o que tu quiser chefe eu tenho para te dar gente que adora que nem tu eu me manifesto pode pedir olha o que ele vai dizer olha o que ele vai dizer olha o princípio Salomão Salomão não pisa quem veio antes eu estou no lugar do grande rei da vida homem que andou em reta justiça e verdade mas eu não sou como ele eu não passo de uma criança não sei entrar e não sei sair o termo criança aqui não é que Salomão tem 12 anos tem 20 anos de idade e por que eu uso a palavra criança? é uma expressão cultural idiomática que define aprendizado a criança judia ela é chamada de esponja dentro de um balde por que pastor santo? porque a criança judia ela consegue decorar até os 12 anos 613 preceitos então quando no bar mitza quando a criança completa 12 anos o doutor o doutor da lei começa a testar ela ela começa a recitar os preceitos negativos positivos buquim começa a recitar está tudo preceito juízo então os adultos dizem parece uma esponja né? absorve tudo então o termo criança aqui é ligado a esponja no poder de absorver e gravar as coisas então quando o Salomão diz que é uma criança não é que ele tem 12 ele tem 20 anos ele está lembrando assim dizendo para Deus eu sou como uma criança ou seja eu preciso hoje cair no teu balde e absorver alguma coisa de ti o que que você quer absorver nesse culto de mim? eu sei que o teu balde tem de tudo mas eu só quero sabedoria esse culto aqui não é para culto de gente que já tem a mente adulta e sabe de tudo que não precede ninguém esse culto dele é para quem que caiu como esponja dentro de um balde pergunta para o teu irmão vai ficar fora ou vai cair no balde de Deus hoje? cai no balde para absorver o que tem de nada deixa eu liberar isso aqui para quem crer levanta a mão para adorar o Senhor hoje quem vem para esse culto e já viu o balde dele se joga nela porque tudo que você precisa hoje absorver Deus tem para te dar alguém recebe essa palavra? alguém deu glória aqui ou está ali atrás? fecha tua mão para adorar o Senhor agora segura isso aqui ele vai ligar a criança a caminho criança a criança a porque toda vez que você vê a expressão criança na Bíblia você vê caminho ensina a criança o Jeremias eu vou te enviar a algum lugar eu sou uma criança não diga que tu és a criança aonde eu te enviar ideia de caminho tu irás novo testamento todo aquele que quer chegar no reino tem que ser como uma porque eu sou o caminho verdade e a vida olha o que o Salomão está dizendo o caminho é aqui embaixo mas se eu não ganhar sabedoria de cima eu erro aqui embaixo eu não quero errar esse ano como eu errei no passado os caminhos da oportunidade de 2019 Deus vai colocar na tua frente tem caminhos esse ano para você trilhar se você não pegar a sabedoria de cima você erra aqui embaixo mas eu vim hoje liberar uma palavra para quem crê a sabedoria que Deus está te dando hoje vá te dar um discernimento tão grande que ainda que estejam sete caminhos diante de você o Espírito de Deus vai te dar discernimento para não errar eu vou profetizar que no ano de 2019 tu não vai errar a porta da promessa tu não vai bater com a caia no mundo eu tenho recebido essa palavra e nossa voz amante ao Deus que não tem uma vida esse ano você não vai errar no caminho da oportunidade Deus está te dando sabedoria hoje alguém pega essa palavra para adorar vai mostrar que eu toquei uma vez na igreja para ninguém tocar aqui não mas tem música que faz isso a gente pede dó dá sol aqui não tem isso não é um lugar que a gente vai dar a gente pede um dó aí a pessoa vai e faz um ré aí você já tocou já viu que já está de imprecância contigo dó sonhando menor o que eu vou te dizer mas pastor Estrano o que tem a ver isso aí com o Marcos eu vou cortar aqui o rolo no meio o que tem a ver isso com o Marcos o Simão se lhe deu Salomão quando recebe sabedoria pastor a fama dele corre as pessoas ficam sabendo do que está acontecendo no ministério do ministério monarca dele e de longe em outro continente uma rainha de Sabá ficou sabendo a rainha de Sabá vem por três dias de viagem o nome dele é Sabá não é Maqueta Sabá é o lugar ela vem lá e no capítulo das primeira reis ela promove o enigma vou recitar dez enigmas para ver se ele é tudo isso que fala o mesmo você testar alguém que está debaixo de uma sabedoria divina é complicado Deus até aumenta a sabedoria ela vai dizer dez enigmas Salomão resolve todas mas Salomão te propôs uma prova se eu resolver tu vai ser minha depois Salomão resolve ele tem um relacionamento rápido com a rainha de Sabá a rainha Maqueta ela volta grávida para o norte da África chamada Etiópia nasce Minelique I primeiro imperador da Etiópia quem é Simão Simão descende de Minelique porque a sirene é o novo nome da antiga Sabá hoje chamada Etiópia o que que faz o norte africano nas terras de Jerusalém como ele descende de Minelique I árvore genealógica ele é obrigado a pisar em Jerusalém em três festas solenes a saber são sete festas bíblicas Pessa Matsut Shavult Yanteruar Yanquipu Sukká Sukkot Shabbat Kadol nessas sete festas bíblicas existem três que é obrigado você pode morar em outro continente se você tem etnia judaica sangue você é obrigado a pisar lá Páscoa Pentecoste e Tabernáculo ele descende de Minelique I o filho da rainha de Sabá com Salomão ele é obrigado a pisar ele pega um navio e navega por três dias para uma festa chamada Páscoa ele navega há quantos dias? gente que mora ali não vê né? três dias o que ele quer ver na Páscoa? segura aí vou entrar na revelação aqui e entrega um microfone o que ele quer na Páscoa? ele descende de Minelique I sirene não é sobrenome dele Simão de Sirene é de onde ele vem é o novo nome da antiga Sabá que hoje chama Setiópia ele é obrigado a pisar na Páscoa e quem vai na festividade da Páscoa quer ver o Cordeiro tudo leva para ver o Cordeiro ninguém vai ver cantando quem vai vai para ver sendo ah, escuta isso aqui sendo que ele está achando que o Cordeiro está com a mais e cai faz então ele pega um caminho que não é o caminho que dá retorno então Deus obriga ele mudar o caminho porque o Cordeiro que ele achava está com a mais e cai afasta na via dolorosa carregando uma cruz escuta eu vou explicando aqui você me dá tem dez minutos ainda para falar aguenta dez minutos aí vai dar certo Simão fez o investimento amém quem faz o investimento quer um retorno ele quer ver o quer ver o na mente dele o Cordeiro está para lá com a mais e cai faz um endereço antigo mas aí o Cordeiro está em outra via então ele é constrangido e é obrigado a mudar o caminho existe um costume em Jael que quem vai para a Páscoa não pode chegar de mão vazia que é quando você vai ver o Cordeiro ao aspergir do sangue o sacerdote vai aspergir do sangue na frente do culto antes do ofertante e ele quer só um pingo do sangue do Cordeiro ele volta para casa e mostra para a esposa valeu a pena o culto porque aqui o pingo do sangue do Cordeiro ele quer viver de gota sabe que Deus muda o caminho dele obriga ele a pegar um caminho que não quer porque Deus sabe que o investimento não vai ter retorno porque ele está achando que está acertando mas está errando o caminho é outro então Deus obriga ele a mudar o caminho e fazer o que não quer ele fica picudo com raiva mas aceita se submete a mudar o caminho olha para cá existem caminhos que na tua concepção vai ter resultado positivo mas Deus sabe que vai dar ruim então Deus para não deixar você sofrer mais do que você está sofrendo ele vai mudar tu não vai entender nada tu vai ficar picudo vai ficar chateado vai fazer birrinha mas no final o culto de ação de graça vai sair então Deus muda o caminho aperta a mão de duas ou três pessoas segura diga para essa pessoa senhora tu não vai entender nada mas o que você acha ser certo o que você acha que vai ter um retorno Deus já viu que não vai dar em nada então para te poupar o fracasso Deus vai mudar o teu caminho hoje tu vai pegar o caminho que não vai entender porque quem vem ver o cordeiro não volta para casa de mão vazia então Deus Deus muda o caminho dele agora tem um detalhe interessante quando Deus muda o caminho dele ele pega uma via que não quer porque a via da boca mas em vez de uma gota ter uma cruz banhada de sangue ah não entendeu eu vou dizer aqui que você de repente entrou como Simão nesse culto só basta uma gota se Deus fizer isso basta é o caminho que você quer mas o caminho que Deus vai te colocar vai surpreender porque a cruz não tem uma gota está banhada de sangue para tu carregar olha para cá eu vim profetizar que no ano de 2019 a gente não vai viver de conta gota porção de área privação apertado Deus tem algo maior para entregar hoje no teu coração e se você acredita de verdade joga a mão direita para cima eu vou liberar hoje uma palavra aqui nessa festividade ano de 2019 não será um ano de conta gota ministerial de conta gota financeira de viver sufocado e apertado o meu Deus sabe mudar o teu caminho mas o resultado é surpreendente há algo maior chegando para tua casa chegando para tua família chegando para tua ministério chegando hoje para tua casamento alguém recebe teu valor fecha a corão aleluia e se você pode ter o maior frango é o maior justo se a praça oferça sofre uma vez só o que você quer é tão grande que a via que leva é a via da dor faz parte a lágrima faz parte o sofrimento mas eu tenho algo para entregar eu estou sentindo a presença de Jesus aqui eu disse que é uma via é o que? uma? mais alta é o que? mais alta é o que? via tem começo e tem fim não é pra sempre alguém está dizendo desiste sendo que o senhor está dizendo continua a via está acabando eu vou repetir essa dor não é pra sempre essa humilhação não é pra sempre essa vergonha não é pra sempre a via tem começo mas tem fim se submete só de uma vez só porque no final da via há algo surpreendente para chegar para tua casa quem não acredita mais em você vai surpreender o cordeiro vai chamar a responsabilidade para ser hoje desse lugar aaaah vai cá sai que tem óbvio mas doçando qual o outro detalhe ainda havia dado tem cruz tem cruz tem um peso pra tu carregar agora se tu vai receber de Deus olha pra cá o texto diz que ele está acompanhado de Alexandre de Rufo Simão vai pra Pásco e leva os dois filhos mas quem carrega o peso da cruz não é Alexandre Rufo é ele numa casa tem sempre alguém que carrega o peso pelos outros o peso que o filho não aguenta o pai aguenta vou colocar um peso nas tuas costas que a tua casa não aguenta mas eu confio em você eu sei que esse peso tu vai aguentar eu não lhe dou prova a não ser que você aguente Rufo não aguenta mas carrega o peso por ele Alexandre não aguenta mas carrega por ele aí você entra no culto como esse perguntando pastor por que pra mim tudo é mais difícil o que é mais pesado pra mim todo mundo erra se eu for assim um negocinho eu descobro o peso pra você ele é maior mas também a recompensa surpreendente o peso que a tua casa não aguenta você aguenta agora tem um detalhe olha pra cá ele pega a cruz pesada olha pra cá quem tem Deus diga a mim e quando você carrega um peso tão grande parece que você tá satisfecho e quando você carrega o peso você não percebe que tem alguém do teu lado eu fico imaginando que Simão aguentando o peso olha pro lado e dá de cara com o rosto dele qual é o benefício pastor santo de Simão abraçar a cruz e a família não ele abraça e se ele abraça Deus abraça a casa aonde? prova prova Romanos capítulo 16 Paulo dá uma ressalva e um agradecimento na sua fileira de obreiros Romano 16 Paulo vai agradecer os seus obreiros brilhantes que ele tem o verso 13 diz saudai a Rufo eleito do Senhor e a sua mãe Rufo que como se fosse a minha mãe já que o pai abraça Deus tu abraçou eu me encarrego de fazer o teu filho obreiro e a tua casa a casa ministerial olha pra cá ele abraça a cruz e Deus abraça a Rufo e faz de Rufo obreiro abraça a mãe de Rufo e agora também faz parte do ministério tudo entendeu? se alguém da casa abraçar a cruz Deus vai abraçar toda a tua casa também olha pra cá o tempo não é teu o tempo é de Deus aguenta o peso agora o resultado é tua família no altar glorificando e louvando ao Senhor e tem mais ainda olha pra cá imagina ele voltando do culto com a camisa cheia de sangue reforma cheia de sangue e ele vai lá e abraça Rufo o sangue que tá nele aí ele vai e abraça Alexandre oh meu filho abraça a esposa que culto por quê? eu não tenho uma gota mas a minha camisa tá banhada com e qual o detalhe qual o benefício do sangue? tá lá ele vai pra Páscoa vai pra onde? pra ver o cordeiro vai pra Páscoa pra ver o Páscoa é saltar por cima ou pular alto por cima êxodo capítulo 12 e êxodo que o anjo da morte vai passar mas a casa que tiver o sangue do cordeiro ele não tem permissão de entrar mas tem que saltar por cima dela rouba agora oh já me liberou na palavra tu não tem noção do benefício do sangue e ainda diz êxodo 12 se a casa do vizinho não tem o corpo do suficiente de pessoa traz pro ambiente da tua casa se tiver lá a morte não pena também eu tô dizendo que nesse culto aqui tu vai pra casa banhada de sangue é levada mas é sangue do cordeiro e é por isso que a morte não consegue entrar e matar porque se alguém tem a marca do sangue basta pra toda casa ter livramento e que eu não faço o pastor santo processo ninguém é super Deus não te fez não leve o mundo é natural o inimigo o inimigo volou sem ela ele sai o peso o peso de boa ação não dá com o peso aleluia 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 meu calvado declarou para o mundo o seu valor o braço do equilíbrio hoje você não o que eu espero o inimigo que eu vou louca pra você senhora o que eu espero E com Deus Ela tem sua batida Deus um dia Nunca vai Não despreze a sua Hoje você não Irá saber Não despreze a sua Cadê você hoje que entrou aqui? E o cordeiro quer que você abraça uma responsabilidade Ela é baramagaxu Ela é baramagaxu Ela é baradinha Cadê que você que entrou hoje aqui? Olha pra cá De repente você entrou hoje aqui E você já ouviu falar de Jesus Você sabe quem ele é Mas você nunca abraçou a cruz pra ter um compromisso Não existe evangelho sem cruz Lucas 9 diz Quem quer vir após mim Não é que se é si mesmo Pegue a sua cruz e siga-me Se você fazer um compromisso com Deus Hoje abraçar a cruz Toda tua casa vai ser beneficiada depois De repente só falta você abraçar esse compromisso Pra Deus abençoar tua casa Cadê hoje a primeira pessoa que tá afastada do caminho do Senhor E quer voltar pra ele? Cadê você que não aceitou e quer aceitar? Sai do teu lugar E vem aqui a frente que eu vou dar pra você Cadê você? Você que tá do lado dessa pessoa Traga essa pessoa até aqui Você que tá do lado dessa pessoa Traga essa pessoa até aqui Não sai daqui sem ele Abrace hoje o compromisso com Cristo Que ele quer que você abraça Para que a sua casa seja beneficiada Não sai daqui Aproveita essa oportunidade Tem gente aí pra tomar decisão Eu tô aguardando você Aí atrás E tem que tomar uma decisão Traga essa pessoa até aqui Não sai daqui sem ele Porque Deus quer abençoar muito a sua vida E a da sua casa também Não falta você tomar uma decisão Pra Deus mudar a tua história Cadê a primeira pessoa? Que hoje tá aqui Pastor Sando Eu até quero ir aí na frente Mas eu sou meio fraco Irmão Não tem importância não Aqui todo mundo é fraco Ninguém é forte Quem fortalece nossa vida é Jesus A gente não tem condição de ser forte Paulo vai ter que na fraqueza A força vem A questão é Que quando você é tardar Esse compromisso Você tarda também Os benefícios que ele traz Pra sua família A pergunta melhor É quanto que você ama A tua família Você ama A ponto de tomar uma decisão Hoje Quantos livramentos O Senhor tem dado a você Chegou a hora de você Abraçar o Senhor A igreja é ligada Nesse momento Porque eu sei pessoas aqui Que tem que tomar uma decisão Pra Deus mudar a história dela Eu quero uma irmã Do lado dela aqui Uma irmã da igreja Do lado dela Cadê uma irmã da igreja? Não vai? Cadê a segunda pessoa hoje? Pastor Sando Eu quero Mas eu sou Eu sou meio assim Sabe mais Mas eu quero Tem gente aí Cadê você? Vem Tô aguardando você Vem aqui na frente Deixa Deus mudar a tua vida Nunca vá de ter Nunca vá de ter Nunca vá de ter Nunca vá de ter Cadê você, jovem? Cadê você, jovem? Cadê você, jovem? Cadê você, mulher? Cadê você, varão? A igreja joga a mão direita Pra cima agora Vamos orar a Deus Vamos orar a Deus aqui agora Pra Deus quebrar toda a resistência Do mundo Vai que essa pessoa Vai que essa pessoa tenha condição de sair do lugar dela E criar esse vínculo de compromisso com Deus A partir de hoje Vai começar o ano de 2019 diferente Deus nós queremos levantar a nossa voz em clamor Nesse momento, Pai Tem pessoas aqui pra tomar decisão ainda O culto já valeu a pena Porque aqui tem uma alma, Pai Que é importante pro Senhor Mas lá atrás eu vejo pessoas Que tem que tomar uma decisão também Pessoas que vieram aqui Senhor E o que eu juro em 2018 Não foi bom Na realidade Deus está decidido a mudar teu caminho Mas você precisa também Se submeter à vontade dele Pra Deus mudar a tua história Nesse momento, Pai Nós te pedimos Quebre toda a barreira agora Quebre todo o impedimento agora E traga essa pessoa Pra Senhor Ter esse compromisso contigo Eu quero profetizar, Pai Que através desse abraçar A história dele E a história dela Nunca mais Será a mesma Eu quero abençoar a vida dela E a vida dele E dizer que o cordeiro Não vai permitir Que você volte pra casa desse jeito Mas algo novo vai mudar Pra glória de Deus Vem Cadê? Tem mais gente aí? Cadê você? Cadê você? Eita, tem gente dando glória A Deus lá atrás ainda Vem, sente a presença do cordeiro Aí na terra Cadê você? Cadê você? Levante a sua mão pra cá Levante a sua mão pra cá Deus A tua igreja veio aqui te cultuar, Pai Eu não sei quantos sacrifícios trouxeram Se foi mil Se foi cem Se foi cinquenta Mas se foi o seu melhor O culto valeu a pena O resultado da tua palavra São almas no teu altar A tua palavra diz, Pai Que uma alma vale mais que o mundo E Pai, não existe coisa melhor que o pregador não verá almas no seu altar Eu sei que tem pessoas ali, Pai Eu sei que tem pessoas ali, Pai Que ainda tem que tomar uma decisão Mas, eu acredito que até o término de Deus eterno, Pai, eu acredito que até o término desse culto Se a tua palavra é o seguinte, se a tua palavra, se a tua palavra é a Jesus, se a tua palavra é verdade na minha boca, compra nessas vidas, tudo que eu preguei aqui Isso é sinal de rendição e reconhecer que tudo que vem pra gente vem de cima pra baixo. Eu vou pedir para que Deus coloque pra esse ministério. E coloque na sua mão aquilo que você precisa receber hoje aqui. Deus muda o caminho hoje, pastor Eliseu. Mas é um caminho que vai ter um retorno surreal. Será surpreendente as mudanças e os caminhos que Deus vai fazer. Coisa gloriosa vai acontecer. Algo surpreendente vai bater a porta desse ministério este ano ainda. Alguém vai lhe procurar. Elevar a caixa obedenciária. O remando de minência. Elevou de cássia, do remando de remência. Elevou o remando, o eterno me leva a uma revelação. Emento dominei a chúria. O Senhor me revela você sentar em uma mesa junto com a sua senhora, com a sua esposa. E vocês com o papel na mão e assinando um documento. Em lágrimas. Que lemando de homenência. E digo ainda. Sobrecorrerão os dias do cumprimento desta palavra. Conte as luas se puder. Pois são testemunhas dessa voz. Este ano Deus vai surpreender a tua vida. Há um presente do eterno pra vossa alma. Prepara-te homem. E aquieta o vosso coração. Porque o choro sairá com lágrimas de alegria. E tu saberás que uma voz de Deus falou nesse altar. Te prepare. Porque a repercussão da exaltação vai estender as pessoas que você ama. Deus conhece o teu coração. E sabe o desejo de poder fazer mais além daquilo que pode. Deus conhece a tua alma. Um dia você disse. Se eu pudesse. Quanta gente na minha lista. Pra eu poder abençoar. Se eu pudesse. Alá. E quando você acabava de falar. A sua esposa dizia. É verdade. Alá. E te amando a xieia. Pois aquele que é dono. Viu e extraiu essa vontade da vossa alma. E vai vos dar condições. Vocês não tem noção. Do que vos reserva. A partir do ano de 2019. Mas essa igreja será testemunha. Daquilo que o eterno fará. Para a honra e a glória do nome dele. Há um avivamento que vai começar nos lares dessa casa. Eleite membro da xieia. Deus vai entrar nas casas dos membros. Eleva a xieia. E algo vai acontecer. Levante a mão. Porque você está nessa profecia. Calabá cachuriéria. Elamanto de um minêncio. E a jobarude canaia. Levante a mão direita. Para tu receber de Deus. Porque o que vai vir no altar. Vai respingar em você. É bom e te mando revalar a xieia. Deus coloca sobre cada mão. Toda providência necessária. E prospera em saúde as áreas específicas dos teus cérebros. Eu conto a treze do fecha-mão no três. Um. A honra e a glória dele. Pois a glória que é dele não dá a ninguém. Dois. O cordeiro decidiu mudar o nosso caminho para o retorno ser certo. Dois e setenta. Dois e setenta. A tua casa nunca mais nem será a mesma. Porque quando você voltar para casa. Manchado. Penhado com o sangue do cordeiro. Todo o laço de morte vai ser quebrado quando você pisar na tua casa. E eles vão ter que sair de lá. Dois e oitenta. A tua casa. Os teus filhos terão acesso ao ministério. Que não o prêmio da casa do Senhor. Dois e noventa. Ele fará tudo isso acontecer. Só quem recebe. Fecha a tua mão agora. E dá o melhor prato de glórias ao cordeiro. Recompra essa igreja glorificada ao Senhor. Deus vai além a você. Eita. Quem pode levantar a mão na dorada linda? Quem pode levantar a mão na dorada linda? Eita. Quem pode levantar a mão na dorada linda? Quem pode levantar a mão na dorada linda? Eita. Quem pode levantar a mão na dorada linda? 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 eu volto aqui eu volto aqui pra testemunhar o que Deus tá fazendo e testemunhar o que Deus fez na minha vida hoje aqui também não é só tu que vai dar testemunho eu também vou dar, quem vai dar? o momento que eu estava aqui Deus me levou a olhar pra cá e te prepara eu via como se fosse algo orquestral uma orquestra do lado esquerdo da igreja porque também faz parte de um sonho tocarás o som do clarinete além do seu sax tem mais vindo aí há um jogo de metal vindo pra esta casa e Deus vai enviar alguém capaz e qualificado prepare, irmão porque hoje tá nascendo músicos que não sabem que são músicos desse lugar amém quem pode bater a palma pra Jesus quem pode bater a palma pra Jesus quem pode bater a palma pra Jesus é pa baila também não pode bater a palma pra Jesus é a palma melhor que 힘들ão tidak mas Eu via como uma bandeira Envolvendo o teu joelho Tu nem sabe Mas eu vejo você pisando fora Elemando e tocando instrumento em um lugar Escute porque Deus está comigo Na frente de um DVD Um rapaz que toca demais Se eu te falar que você pode tocar No mesmo local Ou no mesmo acesso desse rapaz DVD é antigo Há alguns anos Mas no caracol Vez quando eu me uso Eu creio irmão Que hoje Deus mudou a nossa história nesse lugar Se você puder nos ajudar Nós temos um material comestível Mas leva tudo da cantina lá Que o pastor precisa E depois leva um biscoito lá Para ajudar o nosso ministério Nós só fazemos isso Por questão emergencial Ou para levantar fundo Para a obra missionária Essas duas coisas A obra missionária e a questão emergenciária Que é o caso Então se você puder Tem 19 potes lá Leva um lá Que Deus vai te honrar Amém? Paz e pão para Jesus Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Agradeço a oportunidade Até em 19 potes ali, irmão de bolo. Não deixe de levar. De repente, pode ter um que vai levar todos. Tá bom? Então passe ali e leve o bolo de pós para abençoar a obra missionária. Tá bom? Até amanhã. Temos uma grande cantina ali atrás. Quero chamar aqui o Márcio e a Lene. Isso. Aniversário vindo hoje. Esposo e esposa no mesmo dia. Glória a Deus, né? Isso. As mãos vão receber a bênção. Já vai cantar, já vou orar por eles. E nós vamos pra casa. Eu sabia que tinha algo pra hoje reservado. Quantos receberam aqui de Deus, gente? Deus abençoe a forçando toda a sua família. e a sua casa em nome de Jesus. Levante suas mãos pra cá. Pode se ver aqui, né? Pode se ver aqui, Márcio. O filho da Lene. Senhor Deus, eu quero te louvar por este dia de hoje, por esta data. Teus filhos estão aniversariando. Eu quero pedir ao Senhor as mais ricas bênçãos dos céus sobre esta família, sobre este lar. que o Senhor venha conceder muitos e muitos anos. Que o Senhor venha abençoar esta casa. Tchau, Tchau. 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 Deus faça a família, meu Pai Em nome de Jesus eu te peço Amém Aplausa ao Senhor por essas vidas Pode ficar aqui, vamos terminar aqui Aplausa ao Senhor Canta Que eu sei que é o Espírito de Deus Adoremos o Senhor Aplausa ao Senhor Aplausa ao Senhor Aplausa ao Senhor Tchau. O grande amor de Deus, nosso Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que seja com todos que aguardam e esperam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que toda a igreja possa dizer, está terminado em nome de Jesus. O grande amor de Deus, nosso Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja com todos que aguardam e esperam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a igreja possa dizer, está terminado em nome de Jesus Cristo e que toda a igreja possa dizer, está terminada em nome de Jesus Cristo. Obrigado.